Olá meus queridos! Olá! Estou mostrando-vos aqui a Angie de certeza que já conhecem Nós estamos a fazer uma colaboração, não é? Exatamente! E o que é que nós vamos gravar para o teu canal? Vamos gravar o desafio dos 5 segundos portanto vão lá ver, eu vou deixar na caixa de descrição em baixo o link do canal dela vão lá subscrever, vão lá mostrar aqui o nosso amor da nossa comunidade RDS vão lá e vamos começar Ah, ok, aquilo que nós vamos fazer no nosso vídeo hoje Temos aqui o Paulo atrás Só vem pra aparecer E ele tem basicamente uma lista com bem youtubers e nós temos que fazer tipo buzz para nós adivinharmos quem é que é youtuber do nosso vídeo Eu vou fazer aaaah e tu fazes o que? Tens que fazer qualquer coisa para distinguir Piii Ok Ok, então vá Paulinho, vamos começar Bora, 1, 2, 3 Então são todos portugueses Ok Rapazes e rapazes Ah, espera, espera pessoal Se nós nos enganarmos a última pessoa a fazer o buzz Ok, ou seja, quem não acertar leva com tipo a maquiagem na cara Uma tromba Ai, eu posso ganhar isso Vai, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 Você precisa falar nisso que Certo? E aí você vai Mas você não vai Você precisa fazer o que? Calma E aí você vai fazer uma intro Calma Tem uma intro 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 Então vá, vamos dizer ao mesmo tempo. 1, 2, 3, Miguel por aí. Ah! Você vai ter que pôr a casa de ver a cara. Pai, isto está tudo a lado. Vou aproveitar o que é da Kiko. Ok, ok. Então o que é que eu vou fazer? Podes fazer o que tu quiseres. Isto é tipo uma sombra, é fixe, por acaso, para... Ah, mas esta não tem muita cor. Eu olhei o águas da aula! E eu... Acho que esta já tem uma cor maior. Iá, vamos pôr esta. Que é que eu to... Agora eu sei. Não, tu faz uma gatinha assim. Ai... Ai, God. Uma gatinha a sonhar? Você está querendo o que? Você está bem... Ai, estou a ter as neiras, não pode. Deixa-me tirar já. Quer esperar? Ah... 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 Ok, Glória. Rochinha. Não. Ah, também é ribeiro. Não, agora já não podes dizer mais. Vim ter esperado para ouvir a voz. Ah, não posso dizer mais, não? Não. Não podes bater mais. Então... Então, gastaste-os pela vez. Ei, o que é? Pi! Pausa. Então vá. Pi! Corvo em cima. Uh... Não sei não! Mas ela não podia dizer outra vez. Ok. Não, então gasta o crédito. Pronto, mãe. Só vai. Por que é que também vais assistir toda a pizza? Isso é tão péssimo. Pô, mano, não se limpa. Não, não, não. Está bom. Bora para a próxima. É que parece bem o que tem uma noceira. Olha ali. Ok, bora para a próxima. Ok, bora. Cabela, mas pico. Continua aqui. Ah! Cadê as roxinhas? Ah! 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 Já está com o par. Ok, bora. Pessoal, super brazen. Paaaaa! 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 Pfff! Eu acho que este vai ser no lado. É no lado. Ok, vou já estar aqui no outro. Este tem no lado. Está bom. Está bom. Pfff! Cuidado! Cacauat! Pfff! 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 Ah, é verdade, não disseste o teu lado. É verdade. Olá, beijos! Catarina de Alia! Ai, gente! Eu conheces-me! Ok, vai. Vem, dá-me aí! Ok, faz quase um simples. Ok, vamos utilizar a máscara. Ela está a ser tão má! Ela está a ser tão má! Sem o bigodinho, a gatinha! Ela está tão lixada! Ok, próximo! Vamos lá! Antes de começar a receber... Não sabia! Ai, sabia! É o Alexander Santos! Vai! Pronto, ela ganhou. Pronto, podes-me pintar. Tu estás tão... Eu sou tipo uma mulher das regras. Foi a regra que nós impusemos, então... Com a câmera. Ai, é da Nyx também. Calma, queres embodecer esta p**** porque não tem nada disto. Só tem um batom. Olha, com boa irmã. Ai, não solta muito? Oh, que pena! Que pena! Não! Não! Olha, fica a ti! Não quer ser tão madinha! Não! Ai, eu só estou no batalho! Estou no batalho! Meu Deus! Posso? Podes! Muito fácil este! Calma! Cuidado que vais bater percepitações! Olá pessoal! Vou estragar-vos um vídeo... Ah! Não sei! Olivia Ortiz! Bora! Ai, que se gostou do nosso estopuê! Agora lá, bem! Comente-se igual! Cássula Lichada! Cássula Lichada! Cássula Lichada! Ah! Pode ser que estou ouvida? Ai, está mesmo! Não foi! Ah! Eu estou com o seu... Ai, eu estou com o seu... Óbvio que já está perfeito, não é? Ok, ok, vai! Próxima! Pi! Desvia Baby Beauty! Ah! Não! O que é? O que é? O que é? O que é? Só com a entrada dela! O que é? Ela só ouviu o lápis! E ela só ouviu o lápis! Isto conta? Conta? Está no... Ah! 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 Então espera lá! A minha mão não seja tão grande! Não é, Glória? Hum! Glória! Não vai a seguir, ó Glória! Eu fico muito doente! Fico muito doente! Fico muito doente! Porque não estás a testar nada! Não estás a testar nada! Nada! Faz um três! Zói! Fica não! Eu não sei! Mas já sei que eu estou ganhando! Não! Eu não sei quanto é que está! Ai, que estás a perder! Que estás a ganhar! Pim! Zeca! Muito bem! Pois é! Eu não acertei na flor! A minha flor está aí! Zeca! A minha flor! Oh, flor! Desculpa! Desculpa, flor! A gente está a ganhar tudo! Ela está a durar! Ela está a durar! Olha, eu nunca esperei isto! Glória! Nunca! É que nem eu esperei sim! Veja! Olha! Eu tenho uma coisinha perotinha! Ok! Ok, vai! A penúltima! Cuidado! Isto é para ver se dá! Calma! Eu não estou a ouvir! Aquele lado da cara, como é que é paralisado! Eu olho para o olho dela! Vi! E nós vamos embora? Não! Não é! O quê? Estou sendo a pior farda! Como assim? Eu não reconheci a mim! Como assim? Eu reconheci! Ai! Como assim? Sim! Glória! Eu estou-te a deixar ganhar! Ah, ok! Eu estou-te a deixar ganhar! Eu estou-te a deixar ganhar! Não quero ser má! O problema disto é que eu nunca sei o que é que é de meter! Mas falta-me atrás! Tu és! Brincalhona! Puta! Puta! Eu vou ter que cortar tanto deste vídeo! Eu vou ter que cortar tanto deste vídeo! Eu vou ter que cortar tanto deste vídeo antigo! PICTRA! É o que é? Que louca! É o que é? É o que é? Cercázio! Não! Não! Sim! Não! Não! É! Não! Não! Não sei o que é! Eu não esqueci! Mas vamos ter outro! Ela disse que já que... Eu posso pintar só por pintar? Podes! Podes-me pintar! Toma! Eu estou a ganhar! Eu vou ganhar isto! Vai, Glória! Na minha cicatriz! Opa! Para a minha cicatriz! Tu não fizeste... Ai, afinal da outra semana a minha cicatriz! O que é que ela está a fazer? Vira a carinha! O que é que ela... Ela descobriu alguma coisa! Então o que é que ela descobriu? Tá contrária, né? Pois! Estou quer dizer que... Que... Diz lá a Glória! Eu ganhei! Yeeeey! A Angie ganhou! É verdade! Ela foi muito fixe porque deixou-me pintá-la, sabe? Exato! Só por si! E pronto! Espero muito que vocês tenham gostado de vídeo, né? Vão lá abaixo da descrição porque a Glória tem lá o link do vídeo que nós fizemos às vezes para o meu canal! Exatamente! E vamos também ficar muito sujas, mas não é desta forma! Pois é! Ai que horror! É da forma diferente! Isso vai precisar ficar umas 4 vezes hoje, quase! Tipo 3, não sei! E pronto! 3 e meio! 3 e meio! 3 e meio! E pronto! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo! Vai estar aqui na caixa de descrição em baixo! Vão lá ver o canal da Angie! Vão lá se inscrever! E é isto! E é isto! Beijinho!